O Lonely Swing é um brinquedo giratório que vai ganhando velocidade e gira as crianças com suas cadeirinhas voadoras. Super animado, o brinquedo do parque de diversão que faz o movimento giratório e elevando as crianças com uma boa velocidade, gerando muita emoção neste brinquedo. Super animado, o brinquedo do parque de diversão que faz o movimento giratório e elevando as crianças com suas cadeirinhas voadoras.